Rosélia vitaminada, Milani, é uma delícia No leite, no refresco e no lanche Pra tomar a toda hora, na sua casa, na festinha, na merenda Tudo fica uma delícia, guarde o nome, não se engane Rosélia vitaminada, Milani, também com sabor morango e framboesa E aí E aí E aí E aí